Atenção! Anitta terá um Réveillon diferente. Ela vai fazer um show, mas não vai ser aqui no Brasil não. Em Nova York, na Times Square. É, meu querido, a nossa poderosa Anitta está com tudo e não está prosa, viu, Juliano? Ela vai fazer um show lá na Times Square, como você mesmo falou, em Nova York, New York, no dia 31 de dezembro. E o evento vai ser transmitido por uma das maiores emissoras de TV dos Estados Unidos, portanto, uma das maiores emissoras de TV do mundo. Ela contou, Juliano, nas redes sociais, que tudo está sendo organizado, assim, com muito cuidado, né, pra não ter nenhuma infecção de Covid-19. Ela, inclusive, fez o teste da Covid antes de embarcar. Não é muito legal? Já pensou, gente? Times Square, já pensou você em Nova York, Juliana? É, meu sonho, né? Um bom dia, né? Quem sabe? Você iria falar? É, eu ia. Você me leva um dia. Você sabe falar inglês, Júlia? É, mais ou menos. Sabia que a Ana sabe falar, né? Sério? Fala inglês pra mim ver. Eu não, eu tenho vergonha de falar assim na frente de todo mundo. Eu sei falar inglês. Fala. Inglês. Foi boa, né? Foi muito bom. Nossa, foi boa demais. Essa foi pior do que Pedro Marconi.